Amigos e amigas, sejam bem-vindos à terceira dica sobre marketing no agronegócio. Aqui vai, defina o seu discurso, a sua mensagem-chave com clareza, objetividade e precisão. Isso vai ajudar, sem dúvida alguma, você a atingir o perfil de público ideal da sua empresa. Essa foi a terceira dica sobre marketing no agronegócio. Continue acompanhando.